Fala aí galera, entro bom, o que que você fala é Gabriel Fulino, vamos pra mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso personagem Tempest, isso mesmo, Tempest, entendeu? E o que que vamos fazer aqui, o que que vamos mostrar pra você, o que que foi feito, acabei clicando aqui muito rápido que eu tava meio agoniado, e eu fiz o calabouço público hoje, tá, e dentro dele eu peguei algumas coisinhas, entre eles eu peguei uma ração de montaria, e aí a nossa montaria que tava nível 50, eu joguei ela full ração, né, e aí ela ficou desse jeito aí, e também uma outra coisa que a gente acabou de fazer aqui, eu dei uma melhoradinha aqui na aula, uma coisa bem simplória mesmo, eu acabei upando aqui todas as primeiras principais bolinhas para o nível 10, tá, e depois que eu liberei a bolinha laranja, eu deixei aqui o espírito de gelo, que dá defesa no nível 10, e aqui o espírito do brilhantismo, que dá ataque mágico e força, e ataque físico e tudo isso mais, botei nível 10 também. Aqui na amarela eu botei desenvolvimento, o poder level 10, que acaba dando um pouco de ataque físico e mágico, e distribuí entre algumas joias, algumas bolinhas dessa aqui, entendeu? De roxo e vermelho, e com isso a gente chega finalmente nos nossos 2kk de care, já tá aqui no Tempest, entendeu? Temos 2kk, também temos 1.2kk de defesa física por 1.1kk de defesa mágica, e chegamos aqui aos nossos 5kk de HP, pode não parecer muito, mas é coisa pra caramba, entendeu? Com frio, logicamente a gente foi ajudado pra caramba aí, mas a gente conseguiu chegar até esse momento, tá bom? Agora eu vou tá, já deixar bem claro pra vocês aqui, ó, eu tenho, vou botar aqui o trajezinho aqui, não adianta eu gravar isso aqui pra vocês, eu posso depois voltar com o resultado, que acaba sendo mais bonitinho, sacou? O que que acontece? Deixa eu ver aqui, ó, tá aqui, ó, o pacotão da alma unida, sacou? Eu vou abrir os 5 que eu tenho aqui, mas esses aqui, vou jogar tudo dentro do traje no suque, tá bom? Aí no próximo vídeo, quando eu começar a gravar, eu já mostro pra vocês como é que ficou o nosso atributo, e dessa forma vocês conseguem acompanhar aí. Uma outra coisa que eu acabei pegando foi o nosso Bastão Imperador Sagrado, que é a nossa Arma da Fúria, Arma da Fúria não, Arma do Imperador Sagrado, exatamente como é, e agora só vou botar lá mais 15 e conseguir pegar o Regente, tá? No momento a gente é Duque, então falta um pouquinho ainda pra Regente, ó, falta bastante coisa aqui pra gente chegar no Regente, pra gente tá conseguindo dar melhorada aí. Essa semana eu vou ver se eu corro atrás da gente pegar a nossa capa, tô tendo muita paciência pra fazer DG, porque realmente é um saco, e também tem muitas outras coisas rolando em muitos outros servers diferentes, por isso que a quantidade de vídeos que rolava no Tempest diminuiu consideravelmente, tá bom? Mas assim que eu puder, eu vou botar aí, eu já gravo pra vocês melhorando, e vendo novas coisas que aconteceu, ok? Bom gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar aquele like, que é de extrema importância, deixa aquele like, porra, isso ajuda pra caramba a gente, e compartilha nas redes sociais, ok? Valeu galerinha, partiu, fui!